Galerinha, questão de número 94 da nossa prova de ciência da natureza, tá bom? Trabalhando o eletroquímica, um tema extremamente recorrente no Enem, neste caso uma interpretação dos potenciais fornecidos na nossa tabelinha, tá bom? Então vamos para a questão e a gente discute o que é necessário para compreendê-la e para resolvê-la a partir de agora. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, que é uma base, que é o NaOH, ok? E outra espécie química pulverizada. Quando falamos que existe uma espécie pulverizada, é um sólido na forma de pó, combinado? Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento, ok? A reação, portanto, ali ela é exotérmica, tá bom? Reações exotérmicas, elas aquecem a vizinhança, tá bom? Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Galerinha, quando a gente analisa as equações presentes nesse quadro, só uma delas produz gás hidrogênio. Ou melhor, só uma delas tem o hidrogênio presente, que é exatamente a primeira envolvendo a água, que seria a seguinte reação. 2H2O mais 2 elétrons, produzindo aqui pra gente H2 mais 2OH-, ok? O potencial de redução da água nessa condição é de 0,83 volts negativo. Então, nós percebemos aqui que para o gás hidrogênio ser produzido, conforme o texto falou, obrigatoriamente aqui, a água tem que ganhar elétrons. Ou seja, se ela vai ganhar elétrons para o hidrogênio ser produzido, essa reação é uma reação de redução, redução, portanto, é o ganho de elétrons, ok? Então, o ganho de elétrons, tá? Então, se a água vai ganhar elétrons, obrigatoriamente, alguma espécie tem que perdê-los ou cedê-los para a água, tá bom? Então, a outra espécie, que, portanto, vai sofrer um processo de oxidação, ela tem que apresentar aqui um potencial de redução menor do que o potencial de redução da água. Tá legal? Então, é isso que eu preciso me atentar. Então, a espécie, a espécie, a ser oxidada, a ser oxidada, ela deve apresentar, obrigatoriamente, tá bom? Já que se trata de um processo espontâneo e não forçado, portanto. Então, ela deve apresentar um potencial de redução menor que o potencial de redução da água, ok? E aí, nós temos duas, duas espécies que apresentam esse potencial de redução mais baixo, tá bom? Que seriam as duas últimas reações, ok? Então, nós temos ali a reação envolvendo o alumínio, que seria aqui, ó, ALOH4 menos, mais três elétrons, gerando AL, mais 4OH menos. e o potencial de redução, nesse caso, não é? Seria de menos 2,33. Então, percebam que aqui o potencial de redução é menor que o potencial de redução da água, tá bom? E nós temos a reação também envolvendo aqui o hidróxido ferroso, não é? Então, nós teríamos aqui ferro mais 2OH menos e o potencial de redução, ele seria de menos 0,88. Então, ambos os potenciais são menores do que o potencial de redução da água, tá bom? Então, nós temos aqui duas espécies que poderiam ser oxidadas, não é? Cedindo elétrons para a água e fazendo com que o gás hidrogênio seja produzido. Duas. Que espécies seriam essas? Nós temos, não é? Nessa primeira reaçãozinha, o alumínio, ok? Que, ao ser oxidado, perderia elétrons, tá? Não se esqueçam, gente, que esse sentido da esquerda para a direita está representando a redução, ok? Mas nós sabemos que a espécie vai ser oxidada. Então, eu tenho que fazer a leitura no sentido contrário. E, portanto, quem seria oxidado perdendo os elétrons seria o alumínio, tá bom? Da mesma forma, na equação de baixo, quem seria oxidado perdendo elétrons seria o ferro, tá? Então, se a água vai reduzir, alguém tem que oxidar. Se nós temos, nesse sentido, a redução sendo representada, no sentido contrário, nós estaremos representando a oxidação, beleza? Então, o alumínio poderia ser oxidado, cedendo os elétrons para a água gerar o gás hidrogênio. Nós teríamos o ferro também como possibilidade, sendo oxidado e cedendo elétrons para a água. No entanto, olha a pergunta. Qual a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Ou seja, se eu quero uma alta eficiência no processo, eu preciso ali escolher uma espécie que reaja mais facilmente com a água, cedendo os elétrons necessários. E, ao analisarmos os potenciais, ambos são mais baixos que o potencial da água e ambos poderiam ceder elétrons para ela. No entanto, eu percebo que o potencial do alumínio é mais baixo quanto a redução e, portanto, mais alto quanto a oxidação. De tal forma que o alumínio aqui seria o metal mais apropriado para estar pulverizado e facilitar o processo de produção do gás. Combinado? Então, a nossa resposta aqui obrigatoriamente envolve essa espécie, que é a espécie, se comparada ao ferro, que se oxida com mais facilidade. Ok? Então, a nossa resposta seria o alumínio e, portanto, nesse caso, nós temos como alternativa, no caderno amarelo, da questão de número 94, a letra A como resposta. Beleza, moçada? Até a próxima questão. Bons estudos. Curtam o canalzinho, se inscrevam para que vocês sempre recebam as novidades que aqui eu colocar. Bons estudos. Tchau, tchau.